Chim, se envolve com MJSP, que link é sacanagem Liga pra mim, que eu vou até tua casa transar Tenho o dom de te fazer gozar Vou te botar pra sentar, sentar, sentar Vou te botar pra sentar, sentar, sentar Vou te botar pra sentar, sentar, sentar Guarda a chuva na mão, fumando do verde Guarda a chuva na mão, fumando do verde Onde o sete belo toca, o clare vira ele Onde o sete belo toca, o clare vira ele Onde o sete belo toca, o clare vira ele Guarda a chuva na mão, fumando do verde Guarda a chuva na mão, fumando do verde Onde o sete belo toca, o clare vira ele Onde o sete belo toca, o clare vira ele Onde o sete belo toca, o clare vira ele Virar, 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 virar Simpope com MJSP Que ele quer só sozinha Liga pra mim, que eu vou até tua casa transar Tem o dom de te fazer gozar Vou te botar pra sentar, sentar, sentar Te botar pra sentar Vou te botar pra sentar, sentar, sentar Te botar pra sentar Vou te botar pra sentar, sentar, sentar Te botar pra sentar Guarda a chuva na mão, fumando do verde Guarda a chuva na mão, fumando do verde Onde o sete belo toca, o clare vira ele Onde o sete belo toca, o clare vira ele Onde o sete belo toca, o clare vira ele Onde o sete belo toca, o clare vira ele Onde o sete belo toca, o clare vira ele Onde o sete belo toca, o clare vira ele